E aí, pessoal? Aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para a gente continuar nossa discussão sobre o século XIX, o processo que leva ao surgimento do imperialismo. Na aula passada, a gente comentou mais sobre a Segunda Revolução Industrial, todo o processo de desenvolvimento técnico-científico que você vai ter principalmente após a segunda metade do século XIX. E, claro, essas mudanças vão impactar na sociedade de maneira geral, na vida social da Europa lá no século XIX e, consequentemente, também, posteriormente, vai impactar na vida de outros países com o desenvolvimento do imperialismo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as condições de vida e trabalho nesse processo da Segunda Revolução Industrial, que é um processo marcado, claro, por inúmeras condições ali, transformações no ambiente das cidades e também no ambiente, no interior dessas fábricas, ainda ligados um pouco ao modelo que se desenvolveu com a Revolução Industrial lá no século XVIII. Então, é muito importante fazer a leitura do livro, como sempre. Faça as anotações da aula, do livro e as dúvidas enviem lá no Google Class para que eu possa responder. Vamos lá para a nossa aula para a gente poder comentar. Então, pessoal, olha só. Isso aqui, tudo que a gente está falando, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo do século XIX, isso é importante destacar, é um processo que vai marcar, vai mudar profundamente os modos de viver, de se estabelecer da Europa e que também foi fundamental para o desenvolvimento do que nós vamos entender, que é o imperialismo, a ideia do imperialismo que vai se estabelecer ao longo de todo o século XIX. Então, na aula passada, falamos sobre os processos de transformação no sentido do desenvolvimento tecnológico e científico, a produção de uma série de novos equipamentos, como o telefone, a ampliação da rede ferroviária, a gente falou também sobre a difusão da energia elétrica como forma energética fundamental da segunda revolução industrial e também falamos sobre a difusão do automóvel, do aço como novos materiais. Essas transformações, no âmbito da tecnologia e do processo produtivo, eles vão significar também uma transformação na vida social, a partir do momento que a gente tem um encurtamento das distâncias, a gente falou sobre as consequências dessa transformação, encurtamento das distâncias, a ampliação do contato entre as diversas regiões da Europa, seja por meio da linha ferroviária, seja pelo telefone, seja pela nova difusão de formações, enfim. E aí hoje a gente vai falar de um setor que é fundamental ao longo de todo esse processo, que são os trabalhadores. Os trabalhadores vão viver ali um novo momento, ainda com muitas características ligadas àquele início do período do século XVIII, lá quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra. Mas agora a gente está falando de uma revolução industrial, a segunda revolução industrial, que se amplia pela Europa. Se a gente tem a Inglaterra lá no início do século XIX e nos sinaizinhos do século XVIII, como centro do processo de Revolução Industrial, como centro desse processo de industrialização, ao longo do XIX esse processo vai se difundindo pela Europa, chegando na França, na Bélgica, na Alemanha. E a condição dessa nova classe trabalhadora que começava a se difundir pela Europa, como toda ela vai se tornando cada vez mais evidente. E é aqui que a gente vai trazer à tona esse aspecto, porque na maior parte dos países da Europa, o fim das terras comunais, o processo de mecanização, principalmente no setor agrícola, e aqui é muito importante destacar isso. Lembra das terras comunais, que eram aquelas terras que podiam ser usufruídas por pequenos camponeses, também pelos grandes latifundiares, mas que foram desaparecendo e sendo privatizadas, fazendo com que muitos desses camponeses ficassem completamente à mercê desses grandes proprietários. Bem como também o processo de mecanização, quer dizer, a utilização de novas máquinas no processo de cultivo, de colheita, que favorecia esses processos, reduzindo a necessidade de mão de obra no campo. Favoreceu muito aos grandes proprietários, que passavam a explorar cada vez mais esses camponeses, os camponeses ficavam sujeitos a todo tipo de exploração, tendo em vista que, com o fim das terras comunais, não havia muita perspectiva para a grande maioria deles, não tinha onde plantar, não tinha onde criar ou colocar seus animais para pastar, e aí ficava à mercê ali do trabalho nas grandes propriedades, nos grandes latifundiares, que, geralmente, exploravam esse trabalho, obrigando esses trabalhadores a trabalharem por longos períodos com uma remuneração extremamente baixa. O que vai fazer com que muitos desses trabalhadores, camponeses e tudo mais, começassem a deixar o campo e partissem em direção às cidades. Por quê? Porque, nesse momento, a gente está falando ao longo do século XIX, as cidades passavam a concentrar a maior parte da indústria então em desenvolvimento. E essa concentração vai atrair, claro, muitos desses camponeses, uma leva, na verdade, gigantesca de camponeses, artesãos, lavradores, que vão, aos poucos, migrando para essas cidades em busca de trabalho nessas indústrias, nessas empresas, buscando alguma forma de sobreviver que não era aquela do campo, porque no campo a exploração era extrema. Então, muitas vezes, sobrando poucas alternativas a esses trabalhadores que não fosse a migração ou a sujeição às explorações dos grandes secores. Então, a gente vai ver que a mecanização vai reduzir a necessidade de mão de obra, fazendo com que muitos camponeses perdessem seus empregos e, consequentemente, migrassem para as cidades, vai reduzir os gastos dos grandes proprietários rurais e, claro, aumentar progressivamente seu lucro, porque as máquinas produziam muito mais que vários trabalhadores. Então, cada vez mais a gente vai ver um processo de mecanização da produção agrária, da produção do cultivo agrária. Então, o que a gente vai ter? A partir de 1873, pessoal, o capitalismo, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ela é marcada pela chamada primeira grande crise do capitalismo, que vai durar em 1873 e vai se estender até mais ou menos a década de 90 do século XIX. E isso vai afetar muito aos grandes latifundiários e também aos grandes industriais, fazendo com que muitos desses perdessem boa parte dos seus lucros, das suas indústrias, e isso vai levar, claro, a um processo de migração, seja do campo para as cidades ou mesmo da Europa para a América. E a gente vai ver isso muito bem. É só a gente lembrar, por exemplo, do Brasil, lá no final do século XIX, que vai abrir espaço para a chegada de uma série de imigrantes. Vão vir milhares, milhões de imigrantes para o Brasil, trabalhar no Brasil e tudo mais. também para os Estados Unidos. E assim a gente vai ter um processo de migração causado também por essa grande crise. A crise também passa a evidenciar a pobreza, a desigualdade social que se acumulava ao longo das décadas, desde lá do início da Revolução Industrial. A gente vai ver que, em decorrência, também em decorrência, essas condições existiam muito anteriores ao século XIX. Nos primeiros momentos da Revolução de Chá, a gente vai ver que os trabalhadores estavam sujeitos a uma série de imposições e reféns, porque não havia, pelo menos lá no início do século XIX, não havia legislação trabalhista. Ao longo do século XIX, essa legislação vai sendo construída, vai ser, em decorrência das lutas, das greves, das manifestações operárias, vão surgindo algumas leis que vão organizando o processo trabalhista. mas, nos países em que essa Revolução ainda estava se desenvolvendo, e aqui a gente está falando em uma boa parte da Europa, não havia, não havia ainda. Basicamente, os países que vão ter um desenvolvimento industrial, nos seus primeiros momentos, eles não vão se iniciar com leis trabalhistas, o que vai colocar muito desses operários em uma condição de fragilidade, já que não tinham leis trabalhistas, não havia salário mínimo. Então, quer dizer, geralmente, esses trabalhadores trabalhavam em condições precárias, precárias mesmo. E essas condições precárias, elas atingiam diretamente a vida, a qualidade de vida, e sobrevivência desses trabalhadores. Então, olha só, os operários trabalhavam em condições precárias, e aí a gente pode falar de iluminação, ambientes extremamente úmidos, geralmente passavam horas em pé, horas em pé, tinham que se adequar ao ritmo das máquinas, então era um trabalho repetitivo, constante e exaustivo ao longo de uma longa jornada de trabalho. Então, tudo isso atingia profundamente a qualidade de vida. E aí, como eu falei, ao mesmo tempo não tinha nenhuma proteção legal, não havia uma definição legal sobre o que era sobre o que era salário mínimo, se os trabalhadores fossem demitidos, eles não tinham nenhum tipo de benefício, se ocorrisse algum acidente de trabalho, não havia nenhum tipo de suporte social, ou algo desse tipo. Então, quer dizer, isso tudo vai caracterizar essas condições de trabalho ali nessa era industrial, nesse novo momento. Outro fator muito importante, pessoal, é que era comum a presença de crianças dentro desses ambientes. Mulheres e crianças, elas foram amplamente exploradas lá no início da Revolução Industrial, que é, no caso, lá desde o final do século XVIII. aos poucos, vários movimentos vão questionando a participação dessas crianças e aí vai se estabelecer uma idade mínima para o trabalho, que vai variar em diferentes locais da Europa, mas, enfim, vai existir essa exploração do trabalho infantil e, geralmente, a mão de obra infantil era bem mais desvalorizada, é claro, do que a mão de obra do homem adulto, que, em sua parte, era a maioria desses trabalhadores. Então, era muito comum a presença dessas crianças nas fábricas, o que, claro, vai incidir diretamente sobre a formação dessas crianças, porque muitas não tinham escola, não tinham direito, não tinham os direitos fundamentais que a gente conhece hoje. Então, acabavam também sendo exploradas desde muito cedo. Desde muito cedo, os jovens, eles entravam, principalmente os jovens trabalhadores, jovens das classes menos favorecidas, eles acabavam sendo incluídos nesse processo, até porque também, muitas vezes, era do que dependia a própria subsistência da família. Geralmente, a gente vai estar falando de salários baixos ao ponto de que, muitas vezes, o integrante da família não conseguia, por si só, sustentar a necessidade daquela família. Na verdade, era necessário que vários dos integrantes dessa família passassem a trabalhar, muitas vezes, a família inteira. Então, era comum esse tipo de situação. Dentro desse processo também, pessoal, isso que a gente está falando ao longo do XIX, surgem as vilas e os bairros operários, que, cada vez mais, vão evidenciar, como eu falei, a desigualdade social e a divisão da cidade entre os bairros onde a pobreza se acentuava e os bairros ditos elitizados, os bairros que eram destinados à aristocracia ou, no caso, a burguesia local, a grande elite. Então, cada vez mais, se evidenciava a desigualdade social, agora, não mais apenas no aspecto da relação social, mas no físico da cidade. A cidade, ela também passava a evidenciar essa nova relação econômica, em que a gente vai ter uma grande quantidade de pobres que vão passar a viver nesses bairros operários, nessas periferias, enquanto a gente vai ter bairros nobres, bairros em que a riqueza ela era expressa nos edifícios, nos monumentos, nas praças. E isso contrastava profundamente com a pobreza dos bairros operários, das vilas operárias, dos chamados cortiços, que geralmente eram pequenos, não haviam muitas condições estruturais, então, muitos desses cortiços, eles possuíam um risco iminente de desabamento, então, cada vez mais esses cortiços, eles eram amplamente procurados por possuírem um preço de aluguel mais barato, então, era muito comum que fosse cobrado aluguel entre esses cortiços, ou muitas vezes esses cortiços estavam atrelados ao proprietário de uma fábrica, de uma indústria, que geralmente construia essas habitações para os funcionários dessa fábrica, então, muitas vezes a pessoa trabalhava e aí, como consequência disso, tinha acesso a esses cortiços, a essas moradias, e aí, enquanto estava trabalhando, estava lá, então, muitas vezes as pessoas se submetiam a todo tipo de exploração para se manter nessas fábricas, já que era, na maior parte das vezes, a sua única moradia, dali era a rua e aí, ou então, o pagamento de aluguel de outros desses bairros operados, dessas vilas, que geralmente já eram bem salgados, bem pesados, e aí, já dificultava ainda mais o sustento da família, já que os salários eram bastante baixos, tá? Então, olha só, o acelerado processo, e aí, a gente tem que pensar, a gente está falando de um processo de urbanização, de crescimento das cidades, cidades que eram pequenas, vão triplicar de tamanho, e a população dessas cidades também vai crescer em decorrência, claro, desse processo de migração, do campo para as cidades e tudo mais. Então, a gente vai ter um processo de urbanização que cada vez mais vai evidenciar o surgimento das metrópoles, as grandes metrópoles, Londres, Paris, que se tornam grandes metrópoles, e também, claro, vai marcar esse processo de deslocamento dos mais pobres para as regiões periféricas. Essas vidas operárias, esses bairros operários, vão sendo cada vez mais empurrados para as margens dessas cidades. Daí, o próprio nome, marginais, os marginais são aqueles que são desfavorecidos, são aqueles que são periféricos, a ideia de periferia. Então, você vai sendo jogado, esses trabalhadores, esses mais pobres, vão sendo empurrados para distante dos centros metropolitanos, dos centros aborguezados. A gente vai ver que ao longo do século XIX, principalmente já no final do século XIX, essas cidades europeias, elas vão passar por um processo de remodelamento, um processo de embelezamento. E esse processo de embelezamento, inclusive o Brasil também passa por isso, mas principalmente já no século XX, ele era excludente, porque ele era um processo de embelezamento que visava as áreas nobres, que visava o embelezamento da cidade dentro de uma estética burguesa que representava o florescimento e o enriquecimento dessa burguesia, enquanto que ela dispensava a todo custo os menos favorecidos, os mais pobres, que eram considerados que a sua existência e permanência naquelas regiões era considerado feio, inclusive esse processo é chamado de higienização social, a ideia de limpeza, realmente de empurrar esses mais pobres para as regiões periféricas de forma altamente autoritária, sem nenhum tipo de tato ou ainda cuidado para com os problemas que esses mais pobres já enfrentavam. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Alguns dos bairros operários, vilas operárias, espécies de cortiços, vários andares, geralmente bem pecados, com problemas estruturais, eram pequenos, geralmente no máximo dois cômodos, alguns inclusive nem banheiro tinham, o banheiro era externo, havia, como falei, problemas estruturais, rachaduras, desabamento, muitas vezes não tinha janela, enfim, eram vários problemas que tornavam os cortiços quase inabitáveis. Uma ilustração ali demonstrando um bairro operário, um bairro pobre da Inglaterra. Então, as crianças brincam numa rua, possível ver aqui pequenas habitações bastante precárias, uma rua bastante escura, bastante povoada, populoso, uma grande quantidade de pessoas vivendo em pequenos espaços e tal. Entendeu? E aqui, novamente também, a representação de um bairro operário, você vai ter vários trabalhadores nas ruas em decorrência da busca pelo emprego. E isso vai ser um negócio complicado, porque essa busca acentuada por emprego, muitos trabalhadores na rua, vai gerar o que a gente chama de exército de reserva, que já existia lá no Ministério de Revolução Industrial, que era basicamente uma massa gigantesca de pessoas desempregadas aptas e dispostas a aceitar qualquer emprego por qualquer valor a qualquer momento. Isso foi utilizado também para manter muitos trabalhadores de certa forma aprisionados ali, sujeitos a todo tipo de exploração. Por quê? Porque o salário baixo que aquele trabalhador recebia, se ele eventualmente não estivesse satisfeito com esse salário, outras pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, com certeza gostariam de ter aquele salário, mesmo que fosse baixo. Então, esses trabalhadores ficavam, de certa forma, sujeitos a esse tipo de pressão. E aí era melhor ganhar um salário baixo do que não ganhar salário nenhum. Então, esse tipo de coisa também foi usado para também aprofundar a exploração sobre esses trabalhadores. Então, pessoal, é isso. Só para a gente conhecer um pouco dessa realidade social no século XIX, dentro desse processo da Segunda Revolução Industrial. Então, há um enriquecimento dentro da perspectiva técnico-científica, um progresso tecnológico, um progresso científico que também é econômico, no caso desse país, o crescimento desses países. Porém, a desigualdade social, a situação, ela continuava difícil, principalmente para aqueles mais pobres. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, manda lá no Google Class. Certo? Então, até a próxima. Tchau. Tchau.